Fala pessoal, tudo bem? Então, nessa aula eu vou ensinar como escanear com o celular e como exportar isso, podendo exportar para PDF, JPG e compartilhar esse documento, tá? Então, vamos lá. Eu utilizei alguns aplicativos e no momento o que eu mais gostei foi esse aqui que chama CamScanner, né? Então, como vocês podem ver aqui na minha tela, tem ele aqui embaixo e eu vou abrir ele, certo? Então, como vocês podem ver aqui, eu já tenho alguns documentos aí escaneados, que eu fiz um teste e tal. Então, como que a gente escaneia com esse aplicativo? Bom, você pode ver aqui na tela embaixo, na parte inferior, que tem aqui uma camerazinha. É nela que a gente vai clicar para começar a escanear, certo? Então, eu estou aqui com um livro que eu quero escanear a capa dele, né? E aí, como que eu faço isso? Bom, como vocês podem ver, eu estou com uma luz. Ela é até que relativamente forte aqui, mas é uma luz amarela, então, dá uma outra cor e tal. E às vezes a gente está sem luz, sem uma luz adequada no ambiente. Então, como que a gente melhora isso? Bom, aqui embaixo, na engrenagenzinha, você pode clicar e aí ele te dá algumas opções. E aí, a gente pode trabalhar aqui, por exemplo, a luz. Eu não vou entrar em todos os detalhes do aplicativo, porque ele tem bastante coisa e algumas até nem eu mesmo utilizo e nunca explorei. Mas se você tiver interesse depois, vai mais fundo aí no aplicativo. Então, vamos lá. Aqui na luzinha, no flash, eu tenho algumas opções de deixar o flash automático, flash ligado, flash desligado. E esse torque, ele, na verdade, ele deixa... Eu não sei como é que se dá para traduzir o aplicativo, não sei qual palavra ele utilizaria. Mas aqui, ele fica assim, luz direta ligada. Então, repare que já mudou a cor da capa, não está mais aquele amarelado. Então, agora está com uma luz bem mais forte aqui, mas direta nele. Eu posso escanear assim ou eu posso utilizar o flash. Eu vou escanear assim, para a gente ver como vai ficar. Então, para escanear agora, eu posso clicar aqui na imagenzinha da foto. E pronto, ele já fez a imagem. Agora, eu venho aqui e tem a opção de editar isso, né? De... se eu quero abrir mais, ó. De repente, o documento, na verdade, ele precisa ser mais... Pegar outras partes, que o arquivo, o aplicativo não conseguiu fazer a leitura. Então, a gente abre ele. Enfim, a gente pode trabalhar isso. E aí, eu tenho a opção até mesmo de virar a imagem, ó. Tá? Ou deixar isso aqui totalmente. Eu quero, clicando aqui nesse segundo da direita para a esquerda, ele abre totalmente e não fica aquele magnético, né? Vamos... É, acho que é magnético o que fala. E aí, eu quero deixar o magnético, porque eu quero só pegar uma parte. Então, ele fechou ali de novo. Mas, ok. Vou deixar assim o documento. Aí, eu dou o Vzinho aqui, né? O tiquezinho de correto. E aí, ele vai para a próxima tela. Na próxima tela, eu tenho algumas opções já... Algumas são padrão... São... é um padrão já do aplicativo. Tem aqui o automático. Ó, ele muda, dá algumas coisas. Tem o mais claro, esse médio, que não fica legal. Ou cinza, né? Ou preto e branco. Então, tem que ver aí o seu documento. Cada documento vai necessitar de um ajuste, tá? E a gente pode clicar aqui embaixo ainda, ó, do segundo da direita para a esquerda. A gente clica aqui, que tem, parece, umas opções a mais, né? A gente clica ali, a gente pode trabalhar a luminosidade, o contraste, tá? E até os detalhes aqui, se a gente quer exibir mais detalhes, menos e tal. Então, veja o seu documento. Ok, vou deixar ele assim mesmo. Você pode clicar aqui de volta que ele sai, no menuzinho de novo. Ele volta para a outra tela e beleza. Agora, eu posso ou confirmar, ou se eu não gostar, eu posso voltar, né? E aqui eu também tenho a opção de virar, ó, tá vendo? Aqui eu ainda posso virar. Se eu apertar ou voltar ali, ele volta para a tela anterior. Mas eu vou confirmar aqui com esse da direita. Confirmei. Certo? Então, aqui eu já estou com um documento escaneado. E aí, eu posso renomear, por exemplo, vamos clicando aqui do lado... Deixa eu voltar. Clicando aqui nas três bolinhas do superior direito, a gente pode clicar aqui e tem a opção de renomear. Então, aí eu posso colocar. E aí, dou OK. Pronto. Repare aqui em cima que ele já mudou o nome para livro 1. Eu ainda tenho a opção de fazer uma outra... Uma outra escaneada e colocar nesse mesmo documento. E aí, quando eu enviar, ele envia, por exemplo, um único PDF com todos os documentos nele. Então, você pode reparar aqui que está bem nessa imagem, está o 01. Então, se eu colocar uma outra foto, vai ficar 02, 03. E aí, ele vai mandar tudo de uma vez em um arquivo só. Se eu apertar aqui na parte superior, está vendo que tem um documentozinho, um PDF? Se eu clicar aqui, ele pergunta se eu quero abrir em PDF. Não significa que eu estou exportando ou enviando para alguém em PDF, mas eu estou abrindo em PDF. Então, eu vou dar um voltar, mas eu posso agora compartilhar. Eu vou clicar nesse do meio aqui, que é essas três bolinhas aqui do meio, o sinal de compartilhar. E aí, ele me pergunta como eu quero compartilhar. Em texto, ponto TXT, se eu quero um PDF ou se eu quero um JPG. Posso escolher o PDF. Normalmente, muitas empresas preferem que seja mandado em PDF. Então, cliquei ali. E repare que ele já me dá algumas opções como eu quero exportar isso. Então, eu posso exportar pelo Gmail, posso exportar enviando direto para o WhatsApp, enviando para o Telegram, adicionando no Dropbox. Então, eu posso exportar para diversos lugares. E aí, você escolhe como você quer fazer, mas ele já vai com um PDF. Está legal? Eu não vou mandar para ninguém, mas é para você saber que agora ele já está na parte de encaminhar. Então, se você quiser, você encaminha para quem você quiser, da maneira que você quiser. Uma coisa importante que vale você saber, quando a gente exporta em PDF, ele coloca lá, bem no finalzinho do PDF, que não compromete o documento, que não fica em cima do documento, mas ele coloca ali uma minúscula marca d'água dizendo qual foi o aplicativo que você utilizou para fazer esse scanner, para ter escaneado o documento. Eu não vejo problema algum em mostrar que eu escaneei por isso, porque não fica em cima do documento. Então, não tem esse problema, não estraga o documento, é apenas ficar sabendo por qual aplicativo você utilizou. Se você acha isso um problema, eu não sei se tem a versão paga desse aplicativo que retira isso. Eu não tenho certeza, aí vale a pena você dar uma olhada. Mas a versão gratuita, para mim, já é muito útil e eu não vejo problema algum em mostrar que foi nesse cano scanner que eu escaneei o documento. Vale a pena você saber disso. E é isso, pessoal. Não tem mais nada aqui de mais, mas tem outras funções no aplicativo, tá? A gente pode ver outras, diversas coisas aqui. E vale a pena explorar se você tiver interesse. Mas, para mim, já tem muita função, já é muito útil o que eu faço aqui. Já consigo escanear o documento, posso adicionar algum comentário, posso convidar pessoas. Enfim, tem outras opções, vale a pena dar uma fuçada aí. Mas o mais importante é que ele escaneia direitinho e consegue compartilhar com quem precisa. Então, às vezes, você está na rua, você precisa escanear, você trabalha ali com direito, você precisa escanear um documento e mandar para determinado lugar e tal. Pô, você consegue fazer isso numa boa com o seu celular, numa boa mesmo. A resolução fica legal, a leitura fica legal. Então, vale a pena. Tá legal, pessoal? Então, espero ter ajudado. Espero que esse aplicativo aí seja útil para vocês. Eu acredito que, eu estou usando aqui no Android, mas eu acredito que ele tenha para iOS também. Não tenho certeza se para Windows Phone tem e, não sei, em alguma outra plataforma também. Mas, vale a pena dar uma olhada. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve aí no canal, compartilhe com seus amigos. Vamos facilitar a vida de outras pessoas aí no dia a dia. Beleza? Ficou com dúvida? Tem alguma sugestão? Deixe aí nos comentários que eu respondo para você ou crio um vídeo. Tá legal? Então, é isso. Muito obrigado e até a próxima.